Eu tô sabendo Eu tô sabendo, tá acontecendo Tem novo vírus já querendo se alastrar Mestre Zem, me diga por favor Por que que a boca é porta de entrada dessa dor? Mestre Zem, me diga por favor Por que que a boca é porta de entrada dessa dor? Vamos pra frente, siga adiante Ser super-homem é para o alto e avante Tô mendigando, feito indigente Por um punhado de carinho relevante É tanta nóia, é roubarieira É genocida, disfarçado de cristão Adormecendo, anestesiando Neutralizando e cegando a nação Fugio da armadilha que o mundo preparou Cai na sua teia, desceu pro seu do amor Fugio da armadilha que o mundo preparou Cai na sua teia, desceu pro seu do amor Fugio da armadilha que o mundo preparou Fugio da armadilha que o mundo preparou O sol expondo, flores morrendo A vida é curta, eu tenho que me adiantar Virei autista, mas não parei na pista Meteu a cara, vai ter que me encarar Brigo com sonhos, cujo alegria Eu que defino minha maneira de amar Eu tô ligado, eu tô na rua É igual a vida, tá difícil de remar Nada que me faça vai tocar meu coração Tudo que me toca vou dizer nessa canção Nada que me faça vai tocar meu coração Nada que me faça vai tocar meu coração Tudo que me toca vou dizer nessa canção Wow What's up? Rap, 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 rap Oh, yeah Vai música Wow Yeah 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 Hmm 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 Legenda por Sônia Ruberti